A pacata terra da Dona Beija e as curvilíneas montanhas que desenham os arredores de Araxá ganharam um tom de adrenalina. Foi dada a largada para o Rally Minas Brasil. Mas antes de deixar o rastro de poeira na pista de prova, a tranquilidade reina no ponto de apoio instalado na Expo Minas Araxá. O evento é a abertura para o Campeonato Nacional e acontece pela primeira vez em terras araxaenses. O Alan já rodou o Brasil atrás de competições de Rally. Quem levou ele para o esporte foi o filho. Desde que meus filhos eram pequenos, a gente gostou muito de esporte. Começamos a fazer trilha de moto e foi passando o tempo aí. O meu filho entrou na categoria UTV e foi participar dos campeonatos e me convidou para participar com ele. E eu peguei e falei assim, vamos lá, vamos tentar divertir. E eu peguei amor pelo esporte. Estamos aí já tem seis anos competindo pelo Brasil todo. Família também do outro lado, como espectadora do show de velocidade. Quando soube que o Rally viria para Araxá, o Alexander não perdeu a oportunidade única de apresentar a modalidade de tão perto ao filho. Trouxe meu filho hoje para presentear o evento aí. É muito gostoso estar aqui no meio do mato, estar vendo esse evento a primeira vez. Um evento, um esporte muito prazeroso. O prazer de quem assiste, até porque para quem olha de fora, o Rally é velocidade e adrenalina. Já para quem está dentro, nos veículos, é sobre foco e concentração. Um simples erro em alta velocidade pode ser arriscado demais. Você tenta fazer com que nada passe na sua cabeça, só a prova. Mas é difícil. A gente tem, acho que o mais importante é concentração. Tem que pensar só na prova, só na próxima curva. É isso que a gente tenta fazer, seguir as orientações do navegador. E é isso daí. Acho que é concentração, acho que é a palavra. O navegador senta ao lado do piloto, mas está longe de ser só um passageiro no veículo. É ele quem garante que mesmo com a visão turva pela poeira, o piloto faça os movimentos da forma e na hora certa. Lombadas, passar uma cerca com lombada. A gente vai tentando antecipar para o piloto tudo que ele vai encontrar, todos os perigos, todos os obstáculos. E também indicar o caminho, né? Então, o nosso papel é muito importante, porque a gente, como vem em uma velocidade bem alta, qualquer atrasada na passada de informação para o piloto pode causar alguma quebra, um furo de pneu ou até um acidente. Hoje foi o terceiro dia de evento, mas o primeiro das provas especiais. Amanhã vai ser um novo trajeto. São três categorias, de motos, UTVs e carros. Veículos diferentes, mas com o mesmo desafio à frente. Vencer o chão que passa por municípios do Alto Paranaíba. O trajeto a gente escolheu a dedo. A região é muito propícia para o rali. É uma região com desníveis bastante acentuados e com piso muito bom. Então, é propício para o rali. A gente escolheu e passando por aqui Tapira, por Ibiá, por Pratinha, por Sacramento e aqui Araxá. Aqui é o ponto de partida, onde 22 motos, 46 UTVs e 10 carros vão acelerar e levantar poeira. Até o ponto de chegada são mais de 180 quilômetros, cerca de três horas de prova. Um trajeto num cenário de tirar o fôlego, mas cheio de altos e baixos, curvas e surpresas pelo caminho. Mas é exatamente isso que o participante do rali quer. A aventura. Essa hora da largada, assim, é sempre uma emoção muito grande de lidar com o desconhecido. A gente vai passar por caminhos que a gente não sabe o que tem na frente e em alta velocidade. Então, essa questão de lidar com o risco também é um negócio que te faz querer ir cada vez mais e cada vez mais rápido. Um a um, os pilotos esperavam a contagem regressiva para, enfim, pisar fundo no acelerador. A ordem de largada foi definida em uma prova de teste ontem. Mas, por experiência, os competidores sabem que no rali nada está a ganho, porque na estrada tudo pode acontecer. No caminho tudo pode mudar, né? Tanto aquela pessoa que é um pouco melhor, ou outra que, às vezes, o que vem devagar não vai sofrer tanto, né? Um acidente, alguma coisa, uma quebra de carro. O Rali Minas Brasil já aconteceu em Patos de Minas e em Conceição de Mato Dentro. É a quarta edição e a primeira delas em Araxá. Mas, se depender das intenções do governo e da cidade, as estradas de terra da região vão ser o palco do rali todo ano. Conversa com o prefeito, né? A intenção realmente é essa, deixar um calendário fixo para a nossa cidade, para os nossos municípios ao redor, né? Então, para que essa competição seja valorizada muito mais do que já é. Para os entusiastas araxaenses da competição automobilística, trazer e fortalecer o rali na cidade vai deixar uma marca, um rastro. Não só de poeira. Não, não tinha imaginado, né? Um evento que a gente acompanha através das mídias, mas aqui na nossa cidade, para mim foi uma surpresa, uma surpresa muito agradável. E, principalmente, saber que tem UTVs aqui participando, que são produzidos com nióbio de Araxá. Isso dá um motivo a mais para a gente estar aqui. Hoje levantei bem cedo para prestigiar.